Olá, meu nome é Jefferson Castro Gomes, bolsista PIBIC, FAPEMA, orientado pelo professor Klinito Costa dos Santos, Departamento de Física. Esse trabalho consiste em automação de procedimentos teóricos e experimentais para aceleração de design e clandestação de matérias para baterias recarregáveis. O mercado de veículos elétricos tem crescido e recebido muito investimento, porém, ainda corresponde somente 1% do mercado de veículos. Para veículos elétricos serem mais utilizados no mercado, as baterias precisam ser mais seguras, mais acessíveis e terem mais capacidade de energia por unidade de massa. Tendo em vista a urgência para o desenvolvimento de novas matérias para baterias recarregáveis, é importante aumentar a sondagem, automação e aceleração dos procedimentos teóricos e experimentais. Dentre esses procedimentos foram automatizadas a protagem de gráficos, difração de raio-x, espectroscopia rama e a criação do programa de cálculo tequiométrico. Objetivo, desenvolver ferramentas que automatizem e acelerem procedimentos do nosso grupo de pesquisa voltado para a investigação de materiais para baterias recarregáveis. Nesse trabalho, foi utilizada a linguagem de programação Python e utilizada a biblioteca PyMAT-GEM para consumir os dados do Matilde Project. Foi escrito o programa que protografa o padrão de fração de raio-x. O programa também pode ler vários arquivos CIFS. Ele prota todos os padrões de fração em correspondente já empilhado, para facilitar a comparação. Também criamos o programa, que ele é arquivo de seda gerado pelo espectro-metro-rama, para medidas em função de temperatura. Então, prota automaticamente o gráfico com o espectro empilhado em poucos segundos e em formato pronto para publicação de artigo. O gráfico é bastante útil para identificar a mudança no espectro em função de temperatura. Esse gráfico dá um certo trabalho de plotar de forma convencional. Isso porque é preciso fazer importação e tratamento de dados de vários arquivos de texto, sendo três para cada temperatura. Escrevemos o programa para fazer cálculos tequiométricos. O programa serve tanto para calcular a massa do reagente para se obter uma certa massa de produto, quanto para determinar qual massa seria obtida do produto se for usada em certa massa do reagente. Conclusão. Apesar do caráter ainda inicial do processo de automação das atividades de pesquisa e materiais para baterias do nosso grupo, este trabalho já constitui um avanço significativo nessa direção. Apesar do caráter ainda inicial do nosso grupo, Obrigado.